Ai, eu sou o ramo da nova vez masculina da Manizéus. E você que passou a sua infância inteira assistindo desenhos animados, principalmente o desenho do Mickey, com certeza você é fã do Pateta por causa das atrapalhadas deles. Mas, sei que tem um poato na internet que tem uma pessoa que usa máscara muito bizarra que parece com Pateta, para incentivar as crianças a tirar a fita dela. É isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou falar se é realmente uma pessoa com idone malvada ou qualquer artista que usa fantasia de desenho animado, porque é artista mesmo. Sinceramente ele é malvado. O perfil dele é Jonathan Caninto. Por fazer muitos sociais nas redes sociais, surgiram os fakes do Jonathan Caninto. Mas, não dá para perceber qual é o perfil verdadeiro dele e os fakes, porque tem muitos perfis com o nome Jonathan Caninto. Mas, fica até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo. Ou, vai na descrição que tem a minutagem desse vídeo. Como eu falei, o Jonathan Caninto tem fama de conversar que as crianças se suscita. as crianças se suscita. Mas, isso não passa de uma fake news. O que acontece na internet é isso. Se um perfil com uma foto bizarra finaliza nas redes sociais, aí as pessoas aproveitam para fazer o sucesso do perfil. para fazer o perfil fake daquele perfil. Aí o perfil fake incitiva as presas a suicídio. não, sinceramente, é o perfil original que faz isso. No caso, o Jonathan Caninto. O Jonathan não tem nada a ver com isso e você vai ver ainda nesse vídeo. O Jonathan surgiu no México no ano de 2017, mas... o perfil do personagem que... o perfil do personagem que... melhor dizendo, um fã do Jonathan que fez o perfil para homenagem ao ídolo. que surgiu em 2017 no México. E foi finalizar só agora em 2020. Depois de finalizar em 2020 que surgiu para os fakes. Quando a gente vê o perfil verdadeiro dele... a gente vê que não tem nada a ver com... a versão do Jonathan Caninto, o mal fado. Porque... a foto dele é de 2016. E a foto... o bis cura dele... é de 2020. Então não tem nada a ver. e o bis cura dele... é de 2017... depois de finalizar... James Faisal... é um nome do artista prático... que está por trás do personagem Jonathan Caninto. É... é só um personagem. Não é um boneco. Como todo mundo está pensando, é uma fantasia, que esse artista prático se fez de dar fantasia para tirar foto. O Jonathan Kalindo, eu sei que a palestra internet filme de terror, mas ele não faz nenhum mal, pelo contrário, é só uma fantasia. De um artista prático, não era um criminoso. Resumido, vocês não precisam ficar preocupados mais. Lógico que tem várias coisas indicadas na internet, mas o assunto do momento é o Jonathan Kalindo. Pode ficar tranquilo, porque é só um artista prático que colocou a foto do seu personagem nas redes. Que só se enfiar nisso, aí até vi uma pessoa malfata que morava no México, que postou as fotos no perfil. E viu ver que aí vira nisso mais, associou esse poato. Que o Jonathan Kalindo é malvado. E por causa da palestra dele, que parece com a palestra do padre da Disney. Do desenho da Disney, aí surgiu esse poato, falando que o padre da Disney te faz crianças atentam o suicídio. Todo mundo sabe que o público alvo do padre da Disney. Por isso que surgiu esse poato. Se você pensou que o Jonathan Kalindo era nome de um assassino, de um criminoso, comentário aqui embaixo. Se você se esqueceu de deixar o link, deixa agora, se inscreve e deixar o sininho ativado. Até o próximo vídeo. E toma cuidado. Se você não apetece o seu espaço, o Jonathan Kalindo pode ficar sua. Até o próximo vídeo. E vai no...